Vou falar umas paradas aqui, eu acabei de sair do trabalho, eu acabei de sair do trabalho, eu nem no protesto estava, eu nem no protesto estava, me bateram, eu quase fiquei cego, jogaram bomba em mim, mas tudo que você pode imaginar, eu nem no protesto estava, por esse motivo agora eu estou, e eu já estava com vontade de ter, sabe que a operadora, a empresa mandou me buscar em casa, acredite, nem direito de fazer greve eu tive, mas agora eu estou aqui loutando, isso é que eu vou dar em mim, se quiser, adiante.